Oi gente, o meu nome é Maria Clara e hoje eu vou ser babá da Merlin E essa é a Merlin Ela é a criança que eu tenho que cuidar Merlin, nesse passeio não é pra correr e não é pra soltar na minha mão Eu sei babá não é nada É pra me dar a mão Me dá a mão Vamos Vem nenêzinho Vem nenêzinho Me dá a mão Né, né Olha, eu vou se for Certo a dia que eu vou buscar comida E não é pra subir na árvore É pra cacertadinha quietinha Não Vai que daí eu vou subir na árvore Tocó Ô Merlin Não O que você quer é um vacu... Meu Deus, desce daí menina Você só é um bebê minha filha Me dá mão, pode me descer daí Que eu vou contar pra sua mãe que você tá subindo aí Eu sou só essa... Ai, ela tá me irritando Ela tá me irritando Desce daí Não consigo, tá com medo Vai, vem aqui, deixa lá Vou pegar e vou tirar Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus do céu Essa criança não é nada fácil Merlin agora pra sentar Bonitinho E não é pra fazer bagulho Porque a sua mãe não gosta E a gente tá na casa dela Menino, ô... Ô Merlin, vai se sentando Vai se arrumando Que eu vou pegar... Cadê? 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 Ai meu Deus do céu Essa menina gagueja mesmo Ela já... Ela só tem 5 anos Ou menos Mas sente aí bebezinho que eu vou pôr o seu babador E vou te dar esse jeito Ele pode cair na sua roupinha Vou pegar o seu pratinho Bananas amassada Bananas amassada Olha o avião Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Olha, pode comer Coisa comer Coisa comer Certo, né? Não é mais certo Não, né? Não é mais certo Bem, não é mais certo Meu Deus do céu Ela é quase me saiu toda Pra ver já coumer Eu vou comer agora o resto E daí Já... Vai já correr E foi, menina? E foi? Eu vou te dar mais um pouquinho Porque a gente já tá embaixada Meu Deus do céu, tá tão gordinho Já comeu Meu Deus do céu Gente, sem... Ela comeu Pronto Eu vou comer o resto Você quer gulosa? É? Venha, neném, a gente dorme na cama Muito bem Vou contar mais Bora Bora? Eu vou Vai O que você quer com essa bolha, meu Deus do céu? Já pego com os brinquedos O que foi? Ah, você me dá Não, não Não, não Não, não Não, não Não para de pôs na cama Tá na hora de dormir Senão você não vai comer banana amassada Dorme Ai, 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 ai Quando ela dorme Ele diz que ela dorme Pai, fai, fai, fai Quando ela dorme Eu vou dar uma cama Nada não sabe cuidar da nenémzinha Cacacacóa Já deu a hora da chuneca? Você vai vir aqui nessa Desses seus sacos nos atores Não é para subir aqui em cima, tá? Eu vou dar gato aqui da sua mãe Vem, faz papas Olha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, não Corre Meu Deus, você não caiu Tô aqui Quando quer a boncinha Alguma sabonete folha Que você gosta Vai lá, toma banho Menina, vai toma banho Ah, menêzinho madano Menêzinho madano Deixa eu pegar Pronto, eu vim buscar a minha filha Madley Ai Ai, ela foi bem comportada Ela foi bem comportada Você foi bem comportada? Só que não Tchau Ufa, nunca mais vou ser babá de bebê Música E ai Eu amo